Aê, João Salles! Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outros sonhos procurar Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a um adeusador em minha cama Como é pra dançar o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Aê, paixão demais! É João Salles, galera! Pode curtir! Se você contratar João Salles pra participar da sua banda É só ligar! Valeu! Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outros sonhos procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a um adeusador em minha cama Como é pra dançar o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Valeu!